Voltamos nesse segundo bloco do programa Charme com a psicóloga facilitadora dos ciclos lunares, eu acho que é isso, a Manu Fischer. Manu, seja muito bem-vinda aqui no programa e hoje a gente vai falar sobre os ciclos femininos, sobre o sagrado feminino e também sobre a benção do útero, é isso, Manu? Isso mesmo. Que vai acontecer no dia 22 de agosto mundialmente, que é um fenômeno mundial. E a Manu está aqui para falar sobre tudo isso. Mas antes da gente falar dessa benção do útero, Manu, eu queria iniciar te perguntando sobre essa ciclicidade feminina, sobre esses ciclos lunares, como é que isso tudo mexe com a gente? Então, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar falando sobre isso, eu acho tão importante, não só para as mulheres, mas para os homens também. Isso é muito saudável para os relacionamentos, porque através da percepção dos ciclos femininos, a gente consegue sinalizar nas relações, seja no trabalho, seja nas relações pessoais, como é que está o nosso humor, como é que está o nosso estado, né? Nossa saúde mental, emocional e física também. Então, eu sou muito encantada por esse trabalho, como psicóloga eu sempre incluo essa leitura junto aos meus pacientes, sejam mulheres, sejam em atendimentos de casal, porque é um conhecimento que eu acho muito relevante. E qual é a relação da lua? Então, a lua está aí para nos mostrar, assim como o nosso planeta Terra, a importância das ciclicidades. Então, quando a gente olha para um céu de lua cheia, a gente percebe esse brilho, essa luz, né? E isso fala de fases também relacionadas à mulher. Quando a lua está no céu nova, ou como a gente chama de lua negra, que a gente não consegue ver, isso também traz uma informação, né? Normalmente a lua nova, a lua negra, ela fala de um recolhimento, não tem tanto brilho, não tem tanta luz. Logo após essa fase, então ela começa a crescer, a acender e isso também mexe com as nossas energias. A lua chega a ser o máximo da expansão, o que é muito lindo, porque na verdade a energia do Sol, é a luz do Sol, a força do masculino espelhada na lua, né? Então, assim, a importância da união dos sagrados. E logo em seguida, então, a lua começa a minguar, que também é um convite ao recolhimento, a percepções mais internas. E quando a gente se conecta com essa ciclicidade, a gente passa a respeitar mais essas ciclicidades internas e a gente também entende a ciclicidade do planeta através das quatro estações. das quatro estações, que lindo! Então, a gente pode dizer que essas energias lunares, né, de cada fase da lua, vão influenciar também as nossas energias pessoais e o nosso dia a dia. Isso. E se a gente está conectado com isso, a gente consegue ter um relacionamento melhor com a gente e com a natureza, né, Manu? E com o todo, seria isso mais ou menos? Isso. É um auto respeito, né? É uma auto percepção. E essa conexão, ela vai trazendo muita cura. Porque, claro que isso é pessoal, né? Isso funciona pra cada pessoa de um jeito diferente. Às vezes os homens me perguntam, ah, mas o homem também sente a diferença da ciclicidade? Sente também, eles são mais lineares, mas todos nós somos seres cíclicos. E quando a gente entende que o quanto mexe comigo aquela energia, né, ah, eu tô num período onde eu preciso me recolher. Se eu me sinto muito acessado, né, se eu sinto que as pessoas estão precisando muito de mim, por exemplo, um funcionamento materno, né, isso é muito comum. A mãe tá precisando se recolher um pouco, mas a energia dela é de doação, é do cuidado com os filhos. Aquilo pode gerar uma irritação. E, de repente, aquela irritação sai de uma forma mais agressiva. Isso não define a pessoa como agressiva. Mas se ela conseguir sinalizar, olha, eu estou precisando de recolhimento e isso vai acessar a minha agressividade, fica muito mais fácil, né? Mas a gente se esquece disso. A gente se esquece. E a gente até esquece das fases lunares. A gente vai lembrar que é a lua cheia quando a gente vê aquela lua maravilhosa lá no céu. Mas a gente, né, no dia a dia é tudo tão automático, né, que a gente acaba esquecendo realmente de saber qual é a fase que a lua tá... o que que isso tá acontecendo comigo. É esse olhar pra gente no dia a dia também, né? Isso, isso. E as energias da ciclicidade lunar, elas também estão relacionadas à ciclicidade do planeta, das estações, né? Então, por exemplo, assim, a lua crescente, ela fala de uma energia de primavera, né? Não quer dizer que, ah, só vai ter lua crescente na primavera, claro que não. Mas quando a gente percebe a união dessas duas forças, né, então... E a lua representando a primavera. Isso, que representa também a fase pré-ovulatória da mulher. Olha só. Então existe um espelhamento. Essa tríade é muito importante que a mulher entenda, né? Isso não quer dizer que elas estejam sempre alinhadas. Aliás, normalmente elas não estão. Mas, quando isso acontece, potencializa características que falam. Então, a primavera, o que que é? É o florescimento, é o desabrochar, é a expansão, né? O início de uma expansão. É a força da lua crescente e a fase da mulher, que é a pré-ovulatória, que fala no que a gente chama da donzela guerreira, no arquétipo da donzela guerreira. Então, é aquela mulher que batalha, que conquista, que tem uma força pessoal muito grande, muito pulsante, naquele momento. Em seguida, entramos na lua cheia, né, pensando nessa ciclicidade. A lua cheia, por ser o máximo do brilho e da expansão, fala de uma energia de verão. Dentro dos arquétipos, a gente chama da fase da amante-mãe. Então, é aquela mulher que está aberta para dar e receber amor e maternar. Seja a casa, seja o pet, seja as plantinhas, seja os próprios pais, mas ela está aberta para o relacionamento. E a energia do verão, né? Do verão. E a fase ovulatória da mulher, normalmente, né? Se for falar de alinhamento. Passada a lua cheia, então a lua começa a minguar e automaticamente as energias também. Então, do verão passa-se para o outono, a lua diminui o seu brilho e as energias começam a ficar mais recolhidas também. A gente chama do arquétipo da feiticeira, que é a lua minguante. Logo depois da cheia começa a entrar minguante. E é a fase onde a gente caracteriza a TPM, que eu prefiro dentro dos meus atendimentos substituir por tempo para mim. Eu peço que as mulheres reflitam um pouco sobre isso, porque a tensão pré-menstrual, ela gera muito peso para a mulher, né? Ela já tem, ela já carrega, assim, uma definição de tensão. E se a gente aprende a sinalizar que, olha, eu realmente estou precisando ficar mais recolhida, eu preciso me priorizar, eu preciso fazer as coisas mais devagar, estou ficando irritada com mais facilidade. Isso é a sabedoria da feiticeira, que passada essa fase, então, da lua minguante, chegamos novamente na lua nova, a lua negra, que fala da energia do inverno, o arquétipo é a anciã sábia, que estamos nela, que agora, no caso, agora nós estamos na energia do inverno. Olha que interessante. A lua está cheia no céu ainda, né? Então tem um contraponto aí. Por isso que é tão importante para as mulheres que têm essa sensibilidade, percebam-se como a gente fica um pouco perdida entre essa energia do inverno, mas tem uma lua cheia no céu. É que é masculina. Que deveria ser a expansão. Exatamente. Então é uma contradição, né? Uma contradição. Aí as energias, elas precisam estar alinhadas para a gente saber tirar o melhor de si neste momento. Então se eu me percebo, por exemplo, assim, eu estou na minha fase menstrual, eu estou na minha fase ovulatória, eu estou precisando me recolher ou eu tenho força para expandir? Sempre esses questionamentos fazem com que a gente chegue a reflexões terapêuticas e uma saúde nos relacionamentos, uma saúde física, mental, né? Que está tão necessária atualmente. É verdade, Manu. E muito legal entender essa ciclicidade que acontece na gente e na relação com o planeta, né? Com as estações, com a natureza, assim, né? E agora a gente vai falar sobre o dia 22 de agosto, né? Que é o dia da benção do útero. É esse o nome, Manu? Se não for, me corrija, por favor. Tão certo. Que a Manu é facilitadora aqui no Brasil. É da... De um... Como é que eu posso dizer? De uma... É uma canalização da Miranda Gray. Mundial, né? Da Miranda Gray, que é inglesa, né? Isso. E que é autora do livro muito legal, que é o Lua Vermelha, né? Isso mesmo. E que foi a fundadora da benção do útero no mundo, né? Então a Manu vai explicar para a gente o que é essa benção do útero, como é que ela funciona, se todo mundo pode fazer, se é só para mulheres mesmo. A gente quer conhecer um pouquinho sobre isso. Que legal. É... Menos de um mês, né? 22 de agosto. 22 de agosto. É a próxima Lua Cheia. É a próxima Lua Cheia. Isso mesmo. É sempre na Lua Cheia, Manu? Sempre na Lua Cheia. São cinco luas especiais ao longo do ano que falam justamente dessas mudanças de estação muito próximas dos solstícios, dos equinócios, porque elas trazem essa transição, né? Então a gente agora vai estar falando no final de agosto da energia da primavera. O que a primavera traz? O tópico da próxima benção, dessa sincronização mundial é renovação do útero. Então é uma renovação das energias. É como se fosse se desabrochar, né? E aí a gente trabalha essas intenções. O que que eu quero? O que que eu quero curar? O que que eu quero renovar? O que que eu quero limpar? Então esse ritual que acontece a nível mundial, no último registro a gente teve mais de 200 mil mulheres. Então... No mundo inteiro. Conectadas no mesmo horário. No mesmo horário. Que forte isso. É muito forte. É muito lindo. A gente tem a opção de quatro horários. Aqui, no caso, vai ser num domingo, dia 22, a gente vai fazer na quarte da manhã, às oito horas da manhã, presencial. E é mágico esse encontro, porque aí a gente consegue montar um altar, fazer essa partilha, essa troca, realmente sentindo essa força do feminino. Coloca uma intenção nesse altar. É isso. De cura. De cura. De cura. Normalmente está conectada a cura, ao desejo de ser mãe, a processos físicos. Curas de relacionamentos. Curas de relacionamento. No final do ano de dezembro, que é uma das que eu acho mais lindas, que chama-se Círculo das Irmãs. Nós intencionamos com fitinhas... Curas de verão, né? É, essa é de dezembro, para fechar o ano mesmo. Essa fala dos irmãos... Círculo de irmãs. De irmãs. É. A gente coloca a intenção para outras mulheres e partilha isso a nível mundial. É muito lindo. Nós temos também... Nós temos a cura das ancestrais maternas. Então a gente trabalha essa família de origem. Cada encontro é mágico e cada encontro tem um ritual. E um tema, né? E um tema. Entendi. E esse tema de agosto fala, que também é muito bonito, né? Sobre a renovação do útero, né? É que a gente esquece que a mulher tem essa usina, né? Na verdade, todos nós... E é só para mulheres, né, Manu? Então. Por enquanto, sim. É aberto. Existe a possibilidade. A gente nessa próxima não vai fazer. Tá. Mas as vezes que a gente já disponibilizou online, sim, existe uma meditação específica para os homens. Eu me coloco à disposição se algum homem que estiver assistindo tiver interesse em saber mais. Mas é diferente da feminina? É um pouco diferente, porque trabalha o feminino e a representação do feminino para o masculino, entende? Entendi. Porque o homem, na verdade, ele é um guardião do feminino. E é essa união dos sagrados que é tão linda. Essa usina que nós temos, né? Que produz vida. Então, todos nós, independente de homem ou mulher, viemos de um útero. O planeta Terra é o nosso grande útero. Todo esse entendimento é muito importante também para esse olhar interno, para esse autoconhecimento. Então, eu acho toda essa visão que a Miranda trouxe muito curativa, muito conectiva. Eu ia te dizer, eu acho que devem acontecer curas fantásticas. Sim. Nesse dia. A gente, assim, eu realizo esse trabalho com uma colega terapeuta, a Grazi, e a gente brinca que nesses quatro anos, esse é o quarto ano em Blumenau, que a gente realiza as bênçãos. Bastante tempo, Mônica. Faz, faz um bom tempo. E a gente já teve resultados lindos, assim, de mães que tiveram os bebês, que a gente chama de Baby Blessings. Porque foram bebês intencionados nas bênçãos do útero. Que lindo. Então, a energia é maravilhosa, assim, é realmente muito, é um prazer, é um presente trabalhar com isso. Manu, parabéns pelo teu trabalho. Muito obrigada por ter vindo aqui e compartilhar isso com a gente. Queria que tu deixasse as tuas redes sociais para quem se interessar em saber mais, se inscrever para esse dia 22 de agosto, né, para saber sobre o útero, para entrar em contato com você. Ótimo. O Instagram é manu.fisher.terapias E ali tem no link da Baby o contato no YouTube, tem um playlist no Spotify que as mulheres podem já entrar em processos de meditação. Já se preparando, né? Isso, ali eu disponibilizo mais conteúdo, assim. Obrigada, Manu. Muito obrigada pela presença. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. Eu encontro vocês na próxima quarta-feira, às 21h30, aqui na TV Galega de Burmenau e às 20h15 pela TV Oceano, nas cidades de Navegante, Itajaí, Balneário, Camboriú e Itapema. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.